Sejam bem-vindos a mais um vídeo E continue a trazer mais pessoas aqui Isso é maravilhoso Graças a boa retenção daquele vídeo Vamos trazer mais algumas notícias e tretas Não só da internet Mas agora assim um bocado mais em geral Mas eu vou meter minha moqueta da internet Porque sim Vai descendo um bocado a tela Se inscrevendo no canal Porque hoje vamos falar um bocado Sobre a recente notícia dos distantes Então deixe se inscreva Deixa o teu like Deixa aí nos comentários o que você achou Desse vídeo, de outros vídeos Sem mais de longa, vamos ao vídeo Começando primeiramente com a notícia Que foi avançada pela imprensa jornalística Vinda diretamente da Espanha Que gera a notícia Eu passo a informação Que o corpo de José Eduardo dos Santos Foi liberado para a ex-esposa Ex-esposa? Não Para a viúva Ana Paula dos Santos Quem ele teve separado durante um bom tempo Acho que desde 2017 Estiveram separados Eles se reconciliaram recentemente Um bocado antes da morte do mesmo Então O corpo foi liberado O tribunal de Barcelona Liberou o corpo Para a viúva do malogrado Coisa que gerou um bocado de controvérsias Principalmente vindo dos filhos Que até agora Estavam a fazer aí uma queda de braço Um braço de ferro Para que não fosse liberado para já E foi liberado o corpo E agora a família já sabe o que poderá fazer Se vão fazer já O enterro ou algo do gênero Claro que nem todos estão felizes Tizê dos Santos Diz que vai recorrer Ainda não está satisfeita com a decisão do tribunal Por isso vai recorrer E por outro lado Isabel dos Santos Diz que vai ficar triste Mais triste Em silêncio Ainda continuamos até essas querelas Mas parece que essa querela Entre a família dos Santos Já vai chegando ao fim Depois dessas decisões Avançadas pelo tribunal espanhol O que gera lá aqui um bocado de tensão Espera-se que essa tensão seja resolvida Mas com essa situação resolvida Há tempo Porque parece que da forma como estava A situação poderia se agravar Para quem se lembra Na semana passada Alguns indivíduos tentaram roubar O corpo do antigo presidente angolano Ainda mesmo lá na Espanha No sítio onde o corpo estava guardado O que até certo ponto Nos deixa com vários pontos de interrogação Quem teria muito mais interesse Em ter o corpo Para alguma determinada ação Não sei quem teria esse interesse Avançando Um bocado sobre essa questão Agora que o corpo está liberado Lembrando que a próxima semana Já teremos as eleições no dia 24 E nos próximos dias E nos próximos dias o corpo será liberado Será que teremos as condições preparadas Para termos o enterro de José Eduardo dos Santos Na semana das eleições Não sei se eles teriam Não sei se eles teriam propriamente que esperar mais um bocado Pensar melhor Planificar melhor Ou como é que estariam ali Bem melhor divididos nessa situação Porque se na quarta-feira É quarta É quarta ok Acho que na quarta Na quarta-feira teremos as eleições No meio da semana Quando seria o melhor momento Para enterrar José Eduardo dos Santos Ficamos aí Nesse ponto de interrogação Ou então Aconteceria exatamente Aquilo que foi A proposta já avançada Antes pelos filhos José Eduardo dos Santos Que após as eleições Que seria na outra semana que vem E sim Ali Estaria preparado E propício Para se fazer O velório e enterro De José Eduardo dos Santos A dor ainda não passou Ainda sei que tem muita gente Que vai chorar Mas Epa É a voaida Não há muito o que se fazer Agora Se realmente For liberado Eu acho que A partir daí O partido Do tempo Ela vai começar Dar já As próximas diligências De como é que será Em termos De protocolos E tal Né Essa é a situação Falando outra Dos Santos Mas não propriamente Ligada A família Dos Santos Pode-se assim dizer Que estava a falar No ponto anterior Mas a falar Da sexóloga Paula dos Santos Que recentemente No passado Dia 15 Veio a público Falar um bocado No passado No janela aberta Sobre Como Os casados Devem ser Tratados Em termos De Sexualidade Posso assim dizer O que Gerou muita Discussão Muita polêmica Muito Vucu Vucu Nas redes sociais Essa sim É uma Treta Da internet Que gerou muito Vucu Vucu Nas redes sociais O que Que A jovem Sexóloga Disse Ela disse Que Primeiramente Um homem Casado Não Um solteiro Um homem Um homem Casado Que tem As três Refeições Ao dia Não Você Que Almoça Ou mata Bicha Pincho Com caldo Mas Sim Um homem Casado Que Almoça Janta Mata Bicha Tem todos Mambo Aí Esse Jovem Esse Homem Deve Ejacular Pelo menos 21 Vezes Por mês Para Liberar Toxinas E outras Coisas Supostamente Para Que Ele Tenha Uma Saúde Da Próstata Eu falei Próstata Que horror Para Que Ele Tenha Uma Saúde Da Próstata Bem Mais Boa Né Que Gerou Muita Discussão Que Como Assim Você Vai Encontrar 21 Ejaculações Aonde Mais 21 Ejaculações É Como Essas 21 Ejaculações Estão Aonde Todo Mundo Está Procurando Essas 21 Ejaculações Eu Não Sei Se Isso Mesmo É Sério Afinal Eu Não Sou Sexólogo Não Estudei Sobre Mas A fala Dela Apareceu Um Bocado De Quem É Fã Do Palermo De La Casa De Papel Que O Palermo De La Casa De Papel Já Falava Muito Sobre As Toxinas Que Os Homens Deviam Liberar No 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 Oslo Oslo Não 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 Oslo Nada Oslo Já Tinha Morrido É Com Eucinque Ele Liberava As Toxinas Com O Eucinque E Não Sei Se A Paula Dos Santos Ela É Também Muito Fã De La Casa De Papel Tipo Eu E Tal Mas Ao Ponto Dela Falar Que Epá Tem Que Liberar Toxinas Mas É Sério Deixem Isso aí Nos Comentários O Sêmen Do Homem É Toxina É Sério Isso Mas Agora Vamos Liberar Essas Toxinas Como Vamos Imaginar Um Casal Ele Falou De Um Casado Ele Tem Que Fazer Sexo Pelo Menos 21 Vezes Ou Então Também Optar Pela Massagem Tempeniana Para Poder Liberar Essas Toxinas No Caso 21 Vezes Se Nós Fizemos Aqui As Contas Vamos A Falar Propriamente De Uma Pessoa Que Deve Ter No Mínimo 5 A 6 Relações Sexuais Ou 5 A 6 Relações Não Sei As Então Teria Que Ter Pelo Menos 5 Isso Não Em 3 Semanas Ele Resolveria Se Ele Fizesse 5 Vezes Por Semana Não 7 Vezes Por Semana Em 3 Semanas Resolveria Mas Como são 4 Se Dividimos Uma Vez Tipo Hoje Sim Amanhã Não Hoje Sim Amanhã Não Se Calhar Consegue Se Bater Mas É Quale Mulher Que Está Disposta A Fazer Relações Sexuais Com Seu Marido Todos Os Dias E Ela Ainda Disse Se Você Vai Casar Mulher É Para Trabalhar Se Queres Descansar Morre E Descanse Em paz Lé Então Ela Está Dizendo Assim É Para Mulheres É O Seguinte Vocês Têm Que Dar Periquita Todos Os Dias Para Marido Senão Ele Vai Ter Cás Da Próstata E Simplesmente Isso Assim É Dare Todos Aqui É Dare 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 Não É Reclamar Porque Tem Que Dare Tem Que Dare Aqui Não Há Casamento Aqui Não Há Vespoço Porque Ela Ainda É Minha Mulher Por Ser Mulher Então Tem Que Dare Dado O Pensamento Nesse Sentido Opa Também Se a Mulher Não Quiser Dar Vai Ter Que Ajudar O Homem Mesmo Na Massagem Vai Ter Que Ser Assim Mas Bom Pessoal Esse Foi Mais Um Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Não Esqueça De Continuar A Deixar O Like Compartilhar Esse Vídeo Para Que Youtube Dê Conta Que Os Vídeos Aqui Estão Muito Bons E Recomendo Para Outras Pessoas Também Gostarem Dos Vídeos Daqui Do Canal Assista Esse Vídeo Que Está Aqui Vai Memular Com o Dedo Ao Concursor E Nós Nos vemos No Próximo Vídeo Fiquem Bem Porque Eu Basei